Oração de São Gabriel, São Rafael e São Miguel. Arcanjo Miguel, Príncipe, Guardião e Guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção. Em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Assim é e assim está feito. Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que vossos raios curativos deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meus corpos físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi vossa beleza curativa em meu lar, em meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastei a discórdia e ajudai-me a superar os conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser, para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Assim é e assim está feito. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças da sabedoria e da inteligência, Arcanjo da Anunciação, Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja uma mensageira, preferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance de meus objetivos. Queridos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o circo de luz e de proteção que emanam de vós me cobram. À minha família, aos meus amigos, aos meus bens e a toda a humanidade. Assim é e assim está feito. Gratidão infinita. Gratidão infinita.